. Aqui estamos para mais um programa Conta-me, mais um especial, feito diretamente aqui de um estabelecimento mais famoso de East Providence. E dos agredores também. Tenho que começar a corrigir, tenho aqui o meu professor João Melado, mas com uma figura que me dá algum gozo e entusiasmo por estar a fazer essa entrevista hoje. Um homem da nossa comunidade, um homem que sempre se relacionou com muitos artistas, com muitas pessoas ligadas ao fardo, mas que fez coisas incríveis com a sua vida, com pessoa, com pai, é único, é insubstituível, é incomparável e que todos vós já sabem que eu estou a falar aqui do meu caro amigo Dinis Paiva. Eu acho que não há uma pessoa que esteja aqui na nossa comunidade ou fora da nossa comunidade que já não tenha ouvido esse nome de referência ou que não o conheça até pessoalmente. Por isso é que hoje é com esse prazer que o Dinis toca a vida de cada um de nós de uma forma diferente. Também tocou a minha, tocou a da minha família e toca provavelmente cada um de vós já tocou e continua a tocar de alguma forma. Por isso, Dinis, obrigada por me dares essa oportunidade. Sei que já se foram muitas as entrevistas que te foram feitas, muitas coisas te perguntaram e eu não vou ser diferente. Eu só quero que ao fim deste programa a gente conheça um bocadinho mais o Dinis e também faça essa homenagem porque eu sei que este ano é um ano especial em que tu vais fazer a moda que acontecia de 75 anos, este jovem, por isso mais um motivo para nós estarmos aqui os dois a conversar. Olha, respondendo concretamente à tua pergunta dos conhecimentos que as pessoas têm de mim, é curioso que ainda ontem estava a dar um programa no Food Channel em inglês com o Zimmer, tenho aí em qualquer lado, a fazer uma entrevista já repetida à minha filha sobre o restaurante. E curiosamente, eu estava ali sentado, não me vi aqui no restaurante, não tinha pago ainda aquele canal e telefonaram de New York. Quer dizer assim, vocês estão a ver, estão no restaurante, estão a ver o programa? E eu disse, estamos, estamos, está mentira porque ainda não estava a ver o programa. Olha, a gente está aqui em New York e já estivemos indo ao restaurante e ficámos muito contentes por vermos essa entrevista. Portanto, é para tu veres, quando eu disse que o Dinis Paiva não era só conhecido aqui, aliás, o restaurante do Dinis, é um facto. É uma casa que foi feita por mim com gosto extraordinário depois de ter vendido o extra-arrumado. Porque a minha vida começou na… Mas é que era a tua vida de pequenino? O Dinis Paiva nasceu como José Dinis Batista Paiva, filho de uma senhora professora regente escolar e depois, mais tarde, como professora, dado os conhecimentos que ela foi adquirindo ao longo dos anos que foi lecionando. Chegaram uma altura que, em vez de colocarem professoras jovens, colocavam as más idosas com qualificação, como é evidente, foi o que aconteceu. E Dom Pai, famosíssimo também, jogava vôleibol, era muito alto e bem disposto. Tinha uma mercearia, uma taverna e barcos de pesca. E dava particularmente cinema ambulante. Eu digo particularmente porque eu acho que em parte nenhuma do mundo, naquela altura, se via cinema ambulante. O meu pai ia buscar os firmes ao Sr. Mendonça, à Galheta de São Miguel, à Ponta Delgada. E eu alugava lá uns quintais às senhoras. A minha mãe, que cozia quatro lençóis, eu ponha lá aquilo em dois postos. E motor a gasolina. Então essas tuas qualidades... Vem do meu pai. Vem do meu pai. Desnascimento do meu pai. A atividade com o que o meu pai fazia as coisas, a aventura do meu pai. Era uma pessoa que se dividia por várias modalidades, digamos assim. E... Mas não permaneceste muito tempo pelo Porto Formoso. Cá está. Eu só não me permaneci muito tempo porque era do Porto Formoso. E eu olhava para o mar. E eu queria saber o que é que estava para o lado do mar. O que é que, da linha do horizonte, o que é que havia. Eu sempre tive um espírito de aventura desde criança. Basta dizer que eu quando cheguei à terceira, porque a minha mãe depois foi da escola para a terceira, aos sete anos de idade, que eu olhei para a pista dos aviões, fugir de casa, atravessei a pista dos aviões, foi até com uma tia minha, que trabalhava na Messe, na Messe, não, na cantina do azeite e do vinho da base. Com sete anos de idade, atravessei a pista. Fui apanhado, levaram uma casa da minha tia. Se bem que a tua aventura começou desde sempre, desde muito novo, qual foi a idade em que tu decidiste deixar essa... Eu decidi fugir de casa com 14 anos de idade. Fugi duas vezes, uma de casa para ir à casa das minhas tias, e outra viram-me 16 anos depois. O meu pai não me autorizava a ir para a Marinha, a minha ideia era a Marinha, a minha vontade era a Marinha, e o meu pai não me autorizava. Na altura era preciso autorização, porque eu era menor, portanto tinha de fazer 15 a 16 anos, o meu pai não me autorizava e era necessário que o delegado do Ministério Público se responsabilizasse. A minha mãe teve quase a dizer ao delegado do Ministério Público que o meu pai não assinava. E eu disse a minha mãe que não. A minha mãe que assinava, eu assinava o nome do meu pai, era reconhecido pelo delegado do Ministério Público, então eu pedi para a Marinha. E foi assim. 16 anos depois eu apareci de volta ao meu pai a dizer eu estou aqui. Momentos mais marcantes dessa tua... Marinha foi a maior escola de virtude e de maldade que eu frequentei. e não me venham cá os censuras dizer que não se deve aprender a maldade. Porque tu se não aprenderes a maldade e se não praticares de vez em quando a maldade, a bondade não tem piada nenhuma, não chegas a saber o valor da bondade. Só para te explicar uma coisa, vai lá como é que o meu pai me dizia que o que era uma mentira e o que não era uma mentira. Mentir é quando não se diz a verdade e se magoa alguém. Mentir é não dizendo a verdade, deixa de ser mentira, é um facto, passa a ser um exagero, porque não prejudicaste ninguém. Olha, eu fui e apanhei um balde de peixe, um balde assim, quando era assim, mas não magoaste ninguém, exageraste um bocadinho. Então, quando não se magoa, é um exagero. Quando se magoa, é mentir. De maneira que eu, de vez em quando, eu faço os exageros que são habituais naqueles que cantam, naqueles que têm comércio, naqueles que têm a vida que eu tenho, melhorengo, já fui, hoje não. Estou mais concentrado numa besuga à mão da nossa terra que eu tenho já comigo. Nós já lá vamos. Quando é que decidiste então emigrar? Emigrar foi em Abril. É quando vi a situação política, eu nunca fui pró-independência. Eu fui sempre um português, nasci nos Açores. E tentei até incluir nos continentais, quando eu fui para a Marinha, essas situações. Eu chamava-me Ilhéu, chamava-me assim... Alguns nomes. E eu dizia, não, não, não. Eu sou um Ilhéu porque nasci nas Ilhas. Como tu és o Porto, nasces no Porto. Tu és Algarvivo porque és o Algarve. Então, eu tenho prazer porque eles consideravam naquela altura, em 1964, quando eu fui para a Marinha, até me perguntava de que é que eu tinha ido. Eu disse, olha, vim com um boi e depois quando cheguei aqui, nadei um bocadinho para chegar cá e tal. Porque uma coisa é certa, eu posso dizer isso com frontalidade, que eu conhecia mais do continente do que os continentais conheciam os Açores. Nós, na escola primária, éramos obrigados a saber os rios, as serras, os cantinhos todos, eles não sabiam. Eu recordo concretamente quando eles iam para a tropa, que sentavam-se em cima da rocha e perguntavam por onde é que a água ia quando a maré vazava. Quer dizer, eles sentavam-se, começavam a ver a maré vazar, viam as pedras a aparecer e por onde é que essa água vai? E eu dizia, vai, esconder-se e depois daqui um bocadinho, ela regressa outra vez. Mas que é assim, foi assim o meu gosto. Quando tu chegaste aqui aos Estados Unidos, Dinis, qual foi as tuas maiores dificuldades, o teu maior desafio? Tenho um filão aqui. Foi esse o sentimento? É, um filão porque aquilo que eu sabia de culinária, aquilo que eu sabia de experiência de vida, o inglês que já mais ou menos sabia que podia, inclusive, não era bem escrever, mas contar, contar umas coisas. Foi isso basicamente que me aconteceu. Olha, eu juntei as cantigas às rábulas e comecei a deambular aí para este mundo de imigração. E foi desde a Bermuda ao Canadá, a Califórnia. Vendi milhares e milhares de discos na altura, depois usei tracks, depois duas fotos de tracks. É que nós dizemos isso que o Dinis é um homem de sete artes, como eu dizia, sete dunhos, sete ofícios, como me quiserem chamar. Mas é um homem que aceita um desafio, começa e acaba, tudo isso acontece contigo. Porque tu fazes um show, tu podes apresentar, tu podes cantar, tu podes cozinhar, tu podes fazer tudo ao mesmo tempo. Exato. Nós não precisamos de mais ninguém. Basta um Dinis. Elas complementam-se umas às outras. O cantar complementa-se com a restauração. O cantar complementa-se muito principalmente por seres radaristas. É, mas essas qualidades nasceram contigo. São únicas em ti. Não aprendi com ninguém. É. São únicas... Agradeço a algumas pessoas. Eu tenho um indivíduo que eu nunca me esquecerei dele na minha vida toda, que era o Mano Calado. O Mano Calado era um homem que não tinha voz para a rádio. O Mano Calado devia escrever e dar a outros para escreverem. E ele, tupando que a minha voz era sonante, na altura em que eu fumava, que era disso, mas não é, porque deixei de tomar há 37 anos e continuava. Ele, quando havia anúncios que precisava da minha voz, ele dizia, isto é assim, 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 com essa característica tua. O Mano Calado tinha a coragem de desligar o microfone. É gravado. Desligava o microfone, desculpa o termo, fazia uma tocinha, passava-o para o balde e aparia outra vez. E eu olhava para aquele homem e dizia assim, eu aprendi muito. Porque quando eu cometi um pequeno erro, eu tinha a mania de ratificar o erro, uma coisa que nunca se deve fazer na comunicação social. Isto só para nós aqui sintetizarmos, porque o nosso Dinis quando cá chegou, apesar de todas as suas aventuras, mas passou por todos os canais de comunicação, televisão, rádio, para além de todos os shows que ele esteve envolvido. Mas há particularmente um episódio na vida do Dinis quando cá chegou aos Estados Unidos, uns anos depois, que há este que nós queremos partilhar convosco. Por isso, vejam só aqui um pequeno excerto de um filme que ficou marcado na vida do Dinis. Ah, estás a falar no Mystic Pizza. O Mystic Pizza foi por volta de 1986, 87. Eu estava no restaurante e apareceu um rapaz muito conhecido, que também é aquele músico, que se chama-se Martim Batista ali de Camarland, a dizer que tinha respondido a um anúncio do Providência Journal, a pedir uma banda portuguesa para tocar num evento de casamento ou não sei o quê, e que tinha-se apresentado lá não sei quantas bandas, mas não aceitaram porque eles queriam bandas acústicas, isto é, não queriam cá microfones nem nada, porque aparentemente não havia bandas naquela altura para se fazer casamento. Uma senhora entrou em contato comigo, perguntou se eu queria participar, olhei, pedi para olhar, para ver o texto do filme, há outro termo que se usa, a ver se dignificava os portugueses, se fosse uma coisa qualquer de chachada e não aceitava. Na altura estou no comércio com portugueses, vou fazer falar mal português ou me meter numa chachada que falo mal? Isso não. Eu quero ver essa letra espetacularmente. O senhor é que faz o que quer e esteve com a família que veio, não sabemos se era de São Miguel, se era do continente, se era da Madeira, era uma família portuguesa e era em Stoughton. Aquilo ali é Stoughton, a Seaport. E eu disse, olha, isto para aí deve ser mais gente assuriana, mas na dúvida se é ou não é, eu vou cantar uma coisa sem assuriana e vou cantar um fado, pode ser que... Acabaste por cantar três músicas, não? Acabaste por cantar três músicas. Foi o pico piquei, foi um fado valsado do Carlos do Carmo e a sepateia. Levei até uns posters que eu tinha na altura de São Jorge, pôs lá uns posters de São Jorge nas escadas. Esse foi o filme que dei o grande arranque à carreira da Julia Roberts com uma atriz. Quer dizer, já viste que nesta altura foi um feito para ti, um acontecimento na tua vida estares relativamente... Marcante, hoje olhar para ver que é a madame mais famosa de Hollywood. Eu tive a possibilidade de estar com ela, de comer na mesma mesa. Na altura eu era mais famoso do que ela. Na altura toda a gente não conhecia, ninguém conhecia a Júlia. Por fim, fica aqui a dica, estamos aqui, o homem mais famoso que a Julia Roberts, gosto dessa. Tchau. Tchau.